E se você soubesse o que ele é confortável, olha aqui ó, aperta lá, por favor, olha, dá uma olhada. Ah, ele é muito maciozinho. E você viu que ó, não precisa, ele põe, não precisa amarrar. Ah, ele é com elástico. Que lindo, hein? Você é tão prático isso aqui que você não tem noção. E o que ele é confortável, você sabe que a Pontal, além dela ter calçados lindos, preço ótimo, a gente preza o conforto. E o que é muito bom, na verdade a Pontal junta tudo que a gente precisa, isso é bom, é por isso que a gente é fã. Amei. Lindo mesmo. Amei, acho que esse aqui vai, vou ter que levar. Eu ia falar isso, fica com o detalhe. Acabou de chegar, mas já vai pra minha casa, porque é muito bom. Agora vamos ver a Val, ela está tão linda e olha que sandália, gente, mais gostosa. Você falou a palavra certa. Não é? Que linda. Olha só, dá uma olhada. Dessas rasteirinhas, mas prende direitinho no pé, olha que lindinha. Exatamente, isso que você falou, ela prende mesmo no pé. E com conforto. Só que ela tem o protetor de calcanhar, né? A gente sempre fala que às vezes a gente está no supermercado e às vezes a gente toma uma... Batem com o carrinho no calcanhar da gente, só Jesus. Eu adoro em supermercado, você gosta de supermercado? Eu gosto de supermercado, gosto de feira, mas a gente tem que tomar cuidado, viu gente? E olha, confortável e elegante. Exatamente. Muito confortável, ideal. Hoje está muito quente aqui em São Paulo, né? Meu Deus, está um forno. Está um forno, um bafo. Então, o senhor, vai sair de casa, passa no portal e adquira uma sandalinha dessa. Verdade, arrasou. Obrigada, Val. Agora, o Jaque. Jaque Cantura. Ai, gente, que lindo, dourado, bom para o Réveillon. A gente tem falado aqui, né? Olha, dá uma olhada nessa. Ficou bonito, né? Aí você acha que você consegue usar essa sandália para passar o Réveillon aonde? Vamos lá, na praia. Qualquer lugar. Mas na praia, é ideal. Na praia, na cidade, no campo. De repente, você for fazer uma festa na sua casa, aí sabe, para os seus familiares, para os seus amigos, também é ideal. Aí você vai ficar um pouco mais à vontade. E ela é tão bacana, aquela assim, você pode fazer um look super à vontade, como você também pode fazer um look bem produzido. Mais sofisticado. E o bom, gente, que hoje, o dourado, no dia a dia, a gente também usa. Não é só em datas, assim, tão específicas, né? E na passagem de ano, vai te trazer dinheiro o ano todo. Porque a gente quase não está precisando. E sabe como é que eu vou... E sabe como é que eu vou provar que vai trazer dinheiro? Já pelo preço dela. Quanto? Nem vou pedir. 130. Que isso, cara. Menino, aquele chinelinho de borracha, custa no mínimo 70, 80. Isso daqueles bem baratinhos, né? Agora, essa aí? Então. 49,99. Tá certo? Olha de novo. Olha aqui, ó. Tá aqui na minha ficha. É isso, Débora. Ela fica roxa. 49,99? Gente, que barato, hein? Não é? Muito bom. Agora, olha a mochila, gente, da Jaque. Que fofa, gente. Ela é toda de matela C. Linda, né? Olha só. E tem o zíper na frente. Muito bonito. Tem o zíper atrás. E tem toda em dourada. Que linda. Muito linda. E fica tão bonita no teu look hoje. Essa combina com o meu look, é verdade. Eu tenho uma parecida, mas é marrom a minha. E cabe tanta coisa. A gente faz assim, ai, pequenininha. É nada, gente. Ela é gordinha. Como é que é quando você usa a mochila? Porque você joga tudo lá dentro? Você joga. Tira da bolsa e põe. E aí, bom que tem esses bolsinhos de fora, que a gente põe batom, chave, carteira, celular. Tudo fácil. Quando vem que vai meia casa dentro da bolsa. Toda mulher que fala que leva meia casa mesmo, né? E leva. E leva, eu sei que leva. Obrigada, Jaque. Agora o Danilo. Ai, que tênis. Que lindo. Gente, olha o detalhe de cima dele. Você viu? Uns risquinhos, né? E ele também faz a linha mega confortável. Faz mesmo. Ele já tem, na hora que a gente olha, a gente já vê, né? Você já vê que é gostoso. Agora, dá um efeito legal, né? Parece um risquinho de giz de lousa. Olha só que lindo. Olha no vídeo. Sabe o que é bonito? É ideal. Sabe aquele homem que olha? É um bicho meio chato, né? Você acha? É, porque isso aqui é muito moderno, isso aqui não sei o que. Isso aqui é colorido. É que o homem tem medo de arriscar em moda. Então, na Pontal, se você não gosta de arriscar, com certeza você vai ter um produto mais tranquilo. Tem para todos os gostos, né? Todos os gostos. E olha só, olha que sugestão ótima. Esse está lindo. Muito bonito. No caso, a gente botou aqui um calço a jeans, mas eu não canso de falar isso, porque todo mundo me pergunta. Você pode colocar com calço de alfaiataria? Pode. Vai dar um outro resultado bem moderno. Obrigada, viu, Danilo? Agora, a Bel. Olha a Bel. Gente, esse sapato da Bel tem cara de ser maravilhoso, hein? Você não sabe o que ela falou no camarim. O que ela falou? Cláudio, isso aqui é muito confortável, né? Depois que ela começou a desfilar aqui, ela falou que agora compra tudo. Você sabe que ela já sai com ele comprado aqui, né? Mas também vou te dizer, com os preços da Pontal, né? Não tem que pensar duas vezes. Já que você falou em preço, já vou falar agora. Vamos, vamos do cartão. Quem está em casa pode acessar o pontal.com.br e pode comprar esse da Bel, porque custa, deixa eu olhar aqui direito, se é isso mesmo, custa R$ 59,99. R$ 59,99 só? Só. É mais barato que uma pizza aqui na religião da Paulista. Ah, mãe, é mesmo. Pizza de bairro já é mais barato. Vamos mostrar o cartão pontal, então? Vamos, vamos. Porque aí a gente já pode comprar em 10 vezes... Pixas. Gente, é barato. Aí a pessoa pergunta, e como é que eu faço esse cartão, Cláudio? Ah, só levar CQRG. E 5 minutos está pronto. Rapidinho, gente. E aí você já pode comprar no mesmo dia. Já compra para a família inteira, gente. Porque o que a gente mostra aqui é uma pequena parte, mas muito pequena, do que a gente encontra na Pontal, né? Já aproveita, já já começa os Amigos Secretos. Menino, novembro também já foi, você percebeu? Já foi, exatamente. Já foi metade. Então, você já pode passar na Pontal, comprar os seus presentes, os dos seus Amigos Secretos, que aí você vai dividir em 10 vezes fixo, a apresentação vai ficar... Minúscula. Pequenininha. Agora, o cinto, gente, também é da Pontal. A Pontal tem uma linha maravilhosa de cintos, para todos os estilos. Cintos fininhos, cintos mais grossos. Olha que lindo. Esse está bonito demais. E a gente tem uns cintos que é assim... Sabe aquele, se você é uma mulher 38, de cintura, 36... Aquele com elástico, né? Com elástico. E se você está um pouco mais cheinha, 46, 48, também te dá. Olha que ótimo. Muito legal. Fica ótimo. Bom para todo mundo. Exatamente. Obrigada, Bel. Agora, a Bruna. Ai, gente, que sapatinho mais bonitinho. Que lindo. Como é que as nossas vovózinhas falaram? A minha e a sua. Que era um mimo. Não é um mimo? Muito fofo. E tem cara de ser muito confortável também, né? É muito transado. Desde uma menina como ela está usando, pode usar uma senhora, pode usar uma jovem senhora. Ele tem outras cores também. Ele é super confortável. Muito lindo. E essa cor meio rato, ele entra tudo que você tiver no seu armário. Combina com tudo, é? Preto, vermelho, com estampado, com dízio. Olha que fácil. Muito lindo. Agora, a bolsa, gente, olha que tom de vermelho bonito. Dá uma olhada. Chique, né? Também ia super bem com o Tanduco. Ia também. Não, hoje eu estou ornando com quase tudo aqui, já olhei. Sabe o que as pessoas me perguntam? Vocês combinam? Não, gente, se a gente combinar, não dá certo. Algumas zicas parecem. Obrigada, viu, Bruna? Agora, o Leandro. Ai, que tênis lindo esse. Daquela marca que a gente adora. Sim, sempre lembrando que a Pontal trabalha com todas as marcas de tênis que existem no país. As melhores e a gente sempre tem o melhor preço. E esse é ideal porque, assim, a noite ele fica meio frustroecente. Então... Então, se você agora está em uma ônibus e todo mundo anda de bicicleta, né? É, mas tem que andar com segurança, né? Com segurança. Então, nada... Esse é um acessório ótimo de segurança. E vai para a balada, fica elegante, vai para uma ginástica, para caminhada, para trabalhar, para tudo, né? Para tudo, olha só que lindo. É bom que ele é preto, porque daí ele entra tudo que você tiver no teu armário. É verdade. Não é? Obrigada, Leandro. A Gislene agora. Ai, gente, esse, além de ser lindo, todo furadinho, não esquenta o pé de jeito nenhum, né? E o pé fica respirando. Fica, gente. E bonitinho, né? Não é? Olha só. E ele tem outras cores desse também, entendeu? E é bacana, porque assim, tanto pega uma menina... Sim. Uma jovem senhora... Também, é verdade. Ou uma senhora. Ficou bonito. Que ele é confortável. É confortável, né? Sabe aquele dia que você vai sair sede de casa? Você fala, será que eu vou ficar confortável com o sapato até a noite, andando bastante? É o rodízio do teu carro, aí você tem que pegar o ônibus, o metrô, então assim, é o caçado ideal, você não tem noção o que é. E, gente, vocês viram que o solado dele é de borracha? Tão bom que é seguro também, não escorrega. Não. Lindo, viu? Não é lindo. Tá de cinto também? Gislene, deixa eu ver. Ah, não, tá sem cinto. Obrigada, Gislene. Eu adoro cinto. Eu sei. Vanessa, por favor. Qual acessórias você mais gosta? Cinto, sapato ou bolsa? Os três. Os três? Eu adoro apontar. Os três. Olha, a mulher nunca acha que tem todos os sapatos que precisa, que tem os cintos todos que necessitam e as bolsas que mais gostam. Por isso que a gente precisa apontar o centro. Entendeu? É verdade. É bom. Agora, esse tamanquinho, que lindo, gente. Olha, que graça. Muito bonitinho, né? E você viu que ele pega todo o peito do teu pé. Sabe aquela... A gente cansa de falar aqui que, às vezes, as mulheres encontram comigo e falam assim, olha, eu tenho o meu... O meu pé é pãozinho, né? É. Um capricho e vocês têm uma linha de calçados que esconde o pãozinho. Que esconde o pé pãozinho. Então, assim, esse é o único que esconde. Isso é lindo. E o salto, gente, mais quadradinho. Então, bem confortável, ó. Muito chique. Arrasou. Obrigada, Vanessa. Aval, mais uma vez. Ai, gente, que tênis lindo. Eu adoro tênis preto. Agora, com esse detalhe com o vermelho, olha que chique que ficou. Você viu o teu detalhezinho vermelho. Aí tem a sua ladinha branca. Olha só que lindo. Era bem no sexo. Você pode usar os homens contra as mulheres. Então, muito bonito. E você viu, no caso, a gente colocou... A Camila colocou na menina. Olha como ficou legal. Ficou lindo com a avó com esses shortinhos brancos, né? Ficou muito bonito. Arrasou. Obrigada, viu, Val? Agora, já que pra encerrar, uma outra sandalinha, essa também nossas avós diriam... O Mimo. Que é o Mimo. Gente, olha que conforto. E o velcro que segura pra você adequar direitinho a sandália no seu pé. E você viu como ela amarra o pé? Quem tá lá em casa, tá vendo lá pelo vídeo? Olha só. Ela prende tão confortável, tão gostosa de você dar. E ela tem outras cores também. Tem, arrasou. Vou pedir pra todos entrarem. Lembrar que a gente encontra lojas Pontal aqui em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Tabom da Serra. Quer pegar o endereço da loja mais próxima da tua casa, do teu trabalho? É só ligar 0800 17 23 55 0800 17 23 55. E o site, gente, aproveite pra comprar pelo site pontal.com.br. Quem ajudou no desfile? Cais e Dicas Biju. Ah, que lindos os looks. Olha, você tem que mandar um beijo, por favor. Pra quem? Pra Fabiana. Porque você sabe que às vezes eu saio muito na noite, né? Eu vejo suas fatias. Você vê suas fatias. Isso aqui é ruera. Eu fui comer um sanduíche numa balada e encontro a Fabiana. É mesmo? Que virou pra mim e falou assim, olha o menino da Kátia. Ah, você ouviu o menino? É. E você sabe o que ela falou? Que ela vende sanduíche hoje incentivada por você. Que legal, Fabi. É, porque ela vê, ela assiste o seu programa direto. Pega as receitas? As receitas e aí ela ficou desempregada e montou. Hoje ele tem uma carrocinha, um carrinho lá. O sanduíche dela é uma delícia. É bom? Ai, que delícia. É bom. Podia trazer um pra gente. Podia mesmo, hein? A gente não almoçou ainda, né? Fabi, coloca outro ponto aqui perto da gente na Paulista que a gente aproveita, né? Um beijo pra Fabi. Só lembrar, gente, não esqueça de fazer o cartão Pontal. Faz rapidinho e compra em 10 vezes fixos. Site pontal.com.br. Até a próxima semana. Beijo. Se você for de volta. Eu vou bairro.